Tudo bem, galera do terceiro ano? Para o nosso conteúdo dessa semana, assim como eu disse, o Mister vai separar uma semana para trabalhar de conteúdos e a outra para a gente trabalhar um pouquinho com as correções desses conteúdos, certinho? Para vocês terem esses resultados. Como a gente teve só uma atividade na semana passada, eu vou continuar com outro exercício. Depois a gente faz uma aula só de correções, para assim ficar mais fácil. O conteúdo da aula de hoje vai ser sobre Family. Lembra que nós trabalhamos com algumas atividades relacionadas com o Family? Os membros da família, vocês tinham que identificar quem eram os membros da família, tinham que encontrar no Caça-Palavras. Beleza, então vamos ver aqui. O Family, eu coloquei alguns membros aqui para a gente dar uma relembrada, na verdade, desses conteúdos. E dentro deles nós temos Mother, Father, Brother, Sister, Grandmother, Grandfather. Então nós temos Mãe, Pai, Irmão, Irmã, Avó e Avô. Então vamos analisar. Peguem os livros didáticos de vocês, ok? Deixem aí do ladinho que a gente vai trabalhar com exercícios no livro. Abram para mim a página 16 e 17. 16 e 17. O título da unidade é Family Fodal. Vocês já trabalharam com a árvore genealógica, que em inglês a gente chama de Family Tree. Quando a gente trabalha com a família, geralmente a gente faz uma Family Tree, ok? Aqui o livro, ele apresenta primeiramente algumas atividades de áudio que não precisam ser feitas com áudio, então não se preocupem. Vamos lá para a primeira. Look, listen and say. Analisando esses membros e essas imagens das páginas 16 e 17, nós conseguimos identificar diferentes membros da família. Eles não estão especificados, porém a gente pode olhar para a imagem e analisar. Os que têm cabelo mais branco, ok? Cabelo branco são Grandfather e Grandmother, os avós. Depois, que tem uma aparência de meia-idade, a gente pode considerar que é a Mom, o Dad, ou então a Mother, o Father, a mãe e o pai. Depois tem os mais novos, que são os irmãos, ok? Então nós temos aqui Sister, Brother e temos Cousins também, Sobrinhos. Beleza. Nós trabalhamos em geral, naquela atividade passada da Folha, todos os membros da família. Aqui hoje a gente vai focar somente em alguns. Depois que vocês analisarem esses membros aqui e constatarem, ah, eu acho que esse daqui é o Brother, eu acho que essa é a Sister. Beleza. A gente vai aqui para a página 17, analisar o Mark's Family, a família do Mark. Então o Mark, ele fez uma Family Tree, ele fez a árvore da família dele. Então vamos analisar aqui na página 17, a árvore da família do Mark. Vamos ter uma ideia. Quem está mais em cima, Keiko e Yoshi, são os Grandparents, os avós. Então a gente vai dar uma analisada nisso. Descendo, eles estão ligados na Sofia e na Lucy, que são sisters, são irmãs. A Sofia casou com o Bob, teve a Amber. A Lucy casou com o Will e teve o Mark e a Chloe. A Chloe casou com o Dan e eles tiveram dois filhos, o Lucas e a Amy. Beleza. Analisando essa árvore da família, eu já tenho uma ideia para o exercício 3, que pede o seguinte para mim. Então vocês vão escrever quem são essas pessoas da árvore da família. Por exemplo, lá em cima, quando eu falei dos Grandparents, dos avós. Keiko e Yoshi. Quem é a Keiko, de acordo com a imagem? Ela é a mãe, ela é a mother, ela é a sister, ela é a cousin, ela é a aunt, a tia, ela é a grandmother. Quem é a Keiko? Depois, quem é a Lucy? Quem é a Chloe? O Yoshi e o Will. Então vocês vão analisar essas imagens, analisar a árvore da família e completar esse exercício. Agora, o final do livro traz para a gente, lá na página 101, um exercício sobre a family, ok? Sobre a família. Então abram o livro de vocês para mim, lá na página 101. Ok, ao chegar na página 101, a atividade pede para a gente unscramble the words, desembaralhar as palavras. Então eu tenho a letra A, B, C, D e E. Letter A, letra A. This is my, essa é minha. Então vocês têm que desembaralhar essas quatro letras para formar o membro da família. Letter B. This is my, vocês vão desembaralhar e formar o nome do membro da família, ok? Formar esse membro da família. Então vocês têm que analisar todas, ok? Essas palavras aqui, desembaralhar todas essas informações, essas letras, desembaralhar elas e formar o membro da família em cada uma das opções, das letras, ok? Então esse é o exercício de hoje para vocês. Qualquer dúvida pedem para os pais mandarem lá no grupo de WhatsApp que a gente vai estar resolvendo, ok? Lembra de revisar e de memorizar os membros da família para a gente sempre estar lembrando e utilizando eles no nosso dia a dia, ok?